O que não usar em um casamento? Primeiro, não usem branco. O branco é a cor reservada para as noivas. Então, nada de chegar no casamento vestido branco, off-white ou qualquer outra cor que remeta essa tonalidade muito clara, muito delicada. Segundo, cuidado com os exageros. Nada de tudo muito curto, justo, decotado, transparência, esse excesso de brilho, excesso de pedraria. E o preto, ele é liberado? Ele é liberado apenas para as convidadas, tá? Madrinha, mãe, sogra, ninguém que for ficar no altar, é interessante que se use preto, porque o preto é uma cor muito escura e ela é ligada ao luto. Também não se usa jeans, tênis e botas em casamento. Esses elementos são muito casuais e o casamento é uma cerimônia social onde você precisa manter um dress code específico. Normalmente, os noivos vão colocar qual é a vestimenta, mas se não colocarem, dê opção ao esporte fino, que vai adequar muito bem a uma ocasião mais social. Como eu sempre falo, o bom senso e o equilíbrio cabem em qualquer ocasião. Então, se esse vídeo te ajudou, comenta aqui para mim e me siga para mais dicas.